O esporte espetacular tá rolando, daqui a pouco tem rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje eu vou ver o meu time no estádio. Só pra deixar claro, tá? Eu tô aqui em Nova York e sem pressa nenhuma pra viajar, pegar avião, nada disso. É que eu vou ver o jogo aqui da sala de casa. E esse ambiente vai mudar um pouquinho. Agora sim, tô pronto. No caso, meu avatar aí, que é a minha representação no mundo virtual. Chegar no estádio é rapidinho, olha só. E aqui eu posso dar uma olhada com calma, escolhendo o lugar com a melhor visão pra curtir esse jogo. Superior Leste. Bora lá! Tudo certinho? A partida já vai começar. Você pode estar pensando, Ih, maluquice, reportagem de ficção científica, coisa de futuro distante. Nada disso. O esporte está abraçando rapidamente esse novo jeito de perceber o mundo, que mais parece um videogame da vida real. Não. O nome disso é metaverso. Pode parecer algo muito complexo, mas não tem muito segredo, não. Pensa assim, hoje em dia, pra entrar na internet, você digita www e aí o endereço do site pra onde quer ir. Por exemplo, globo.com. A partir daí, vê seus vídeos, lê os textos, joga, faz compras, tudo mais. Pois imagine que isso está evoluindo pra um ambiente totalmente virtual, em que nós, pessoas reais, estamos inseridas. As possibilidades no esporte são enormes. Veja, por exemplo, os grandes times, no mundo todo. Eles têm uma base de fãs que é global, não apenas local nos dias de hoje. Então, pense assim, você torce pro Manchester City, mas vive na China? Engana. Ou no Brasil? Não dá pra ir no estádio ver o time. Mas, por meio do metaverso, você pode ter essa experiência. Explica Alexi Jovanov. Ele colocou essa camisa do Fluminense quando soube que a entrevista seria pra uma TV brasileira. Jovanov é sócio de uma empresa, a Sports Icon, que já levou times e atletas pra dentro desse novo universo. A ideia é congregar gente de verdade pra assistir esporte e compartilhar espaços com grandes ídolos. Já é possível, por exemplo, comprar um terreno virtual pra ser vizinho de craques como o atacante belga Romero Lukaku ou do ex-boxeador Floyd Mayweather. Você pode ter muito mais gente chegando pra experimentar essa realidade do que quem está hoje fisicamente participando do esporte, explica Jovanov. Não por acaso, tantos times estão empenhados na missão de se colocar logo nesse novo mapa. Reparem nisso aqui. Esse é o estádio do Atlanta Braves, atual campeão da liga profissional de beisebol nos Estados Unidos. Esse também é o estádio do Atlanta Braves, mas milimetricamente recriado em detalhes no mundo virtual. É o primeiro espaço dedicado ao metaverso, já aberto ao público, nas ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos. Por enquanto, dá pra chegar lá com um avatar e encontrar amigos, ver vídeos, escutar sons comuns nos estádios. E a ideia, claro, é evoluir pra uma experiência mais completa do espetáculo principal, o jogo em si. Em Nova York, o Brooklyn Nets, usando tecnologia de ponta, recriou os jogos da última temporada da NBA em três dimensões. Olha que maneiro. Isso aí são lances reais das partidas. A ideia é que o espectador do metaverso possa assistir tudo assim, acompanhando os desdobramentos por todos os ângulos, e não apenas de um lugar fixo, como fazemos hoje, nas arenas e estádios. A diferença para os videogames é que tudo precisa ser real, em termos de movimento, velocidade, tamanho. Por isso, olha só a quantidade de parafernália necessária para se entender, reproduzir com precisão os movimentos dos atletas no hóquei sobre o gelo. O Los Angeles Kings, duas vezes campeão nacional nos Estados Unidos, também pretende, em breve, se firmar no metaverso. Um outro uso desse universo aparece quando o assunto não é assistir, e sim praticar esportes. Pega, por exemplo, essa minha corridinha aqui. Se eu não estiver gostando do cenário, no metaverso eu poderia transformá-la. Quem sabe trocar a superfície, as condições climáticas, ou até convidar alguém para me ajudar a melhorar. Por exemplo, se eu quero correr mais depressa, que tal contar com o Usain Bolt? Aí você vai perguntar, como pode ser possível? Por meio de óculos, como esses, que permitem ficar conectado à internet e imerso em ambientes virtuais, mesmo durante a prática de exercícios ao ar livre, longe de um computador ou de telefone. A Amanda Nunes, craque brasileira do UFC, já está inserida nesse mundo novo. Ela fechou o contrato de uma empresa do metaverso e teve os movimentos mapeados em três dimensões. Quando eu entrei, tinha câmeras em tudo que é canto. Eu tinha que realmente fazer os exercícios e olhar para todas ao mesmo tempo. E foi uma experiência bem bacana. A ideia é que o fã possa acompanhá-la durante sessões de treinamento e conhecer detalhes da rotina que hoje ficam limitados apenas aos treinadores e preparadores físicos. O que vai impressionar, assim, eu acho que é o conjunto. Eu acho que os movimentos, a galera vai conseguir interagir bastante. E parece realmente que sou eu que estou ali. A gente, claro, não sabe se isso vai dar certo, se a experiência vai agradar o público. Mas esse novo mundo está crescendo e o esporte já faz parte dele. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri